Vamos criar novas histórias, nos novos lugares, criando novas memórias. Vamos balançar, swingar, aproveitar o lado bom da vida, são necessárias novas memórias. Fazendo o mundo girar, pegue nos vossos amores, chegue junto, distribuindo aquelas flores, Fazendo o mundo bailar, sambar, dançar, até o sol ralhar, nos permitindo assim, respirar. Vamos criar novas histórias, nos novos lugares, criando novas memórias. Vamos balançar, swingar, aproveitar o lado bom da vida, são necessárias novas memórias. Fazendo o mundo girar, pegue nos vossos amores, chegue junto, distribuindo aquelas flores, Fazendo o mundo bailar, sambar, dançar, até o sol ralhar, nos permitindo assim, respirar. Sambar, dançar, até o sol ralhar, nos permitindo assim, respirar. Sambar, dançar, até o sol ralhar, nos permitindo assim, respirar.